E aí, do prêmio começa, certo? 30 segundos Aquele pique, vamos dar energia pros moleques, certo? E se você ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita IP! 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 Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita IP! 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 Pou! 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 Ah, 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 cê é o caróis, tipo o caróis do tempo do céu, mas vou te explicando nas ideias, eu sou cruel, até porque cê só desaponta, cê é movido a tempo e ponteiro, nós é freestyle e ponta aí. Cê aponta o dedo onde não é chamado, eu não entendi, pois faço meu versado, aponta, aponta, isso que questiona, eu gaguejo, mas você não paga minhas contas, então calma que minha raiva sempre vaciona. Cê aponta o dedo, mas cê não me desaponta, não é lápis na ponta, eu tô na ponta, eu tô na ponta, na ponta do precipício, pra acabar com esse otário que copiar o jota tem vício desde o início. Faltou rimar, ô seu otário, você é muxo, e eu mostro que eu tenho vocabulário, a diferença entre nós é que isso é um passatempo, e eu vou te mostrar qual que é desse argumento. Num momento cê falou de precipício e eu te amasso, o seu precipício na sua frente, o próximo passo, cê que não entendeu que é 30 segundos, amasso esse cara e mostro que eu não sou vagabundo. Eu sou, eu não sei, eu fecho com cronos, só que eu tô te batendo, rimando no abandono, eu rimo para os meus e eu rimo para os seus, caras é do tempo de Deus, que se oponham ao tempo de Deus. E aí, família, primeiro round, certo? Aê, o bagulho é ordem de rima, foco na batalha e na votação, certo? Aê, por ordem de rima, muito barulho, quem gostou das rimas do Dopré? Diferentemente, barulhos, barulhos, só quem gostou das rimas do Cairão? E aí, família, cês tão conversando? Vai, vai, vai. E aí, mas trocou aquelas ideias, se você quiser trocar ideia, pode ir lá para o banco, o banco é todo seu. Família, se quiser prestar atenção, dá um passo para frente, é isso. Vamos botar alto e consciente para um só, quem começou foi o Enelie, é isso. Barulhos, barulhos, só quem gostou das rimas do Dopré? Diferentemente, muito barulho, quem gostou das rimas do Cairão? É isso, no grito claro e evidente, Cairos 1x0 e tudo que vai... VOLTA! E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIP, 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 RIP. E se tu ama essa cultura de improvisação, vai no seu caldeirão, vai no seu caldeirão. Então, pode passar, vamos pisar nesse cara, sabe que você é um abandona. Na verdade, mano, isso aqui é UFC e eu vou te mostrar que você vai beijar a lana. É que cê falou que você tinha força e isso a raiva te ovaciona. Na verdade, eu tenho um look, eu me sinto um hook e a raiva me direciona. E eu trago a direção, tipo, eu me sinto um mouse, movimentação. Cê não tá entendendo que eu tô te batendo e eu tô fazendo agora você beijar o chão. Então, eu quero ver se você tem essa postura que cê fala. Sabe que agora cê é um fudido, que eu tô te batendo. Vou ser um arrombado, bote de você no jato, bato nos dois, até fudido. Acho que não, meu amigo, pois cê sabe que eu faço improvisado. Fazer o beijãoção, eu me sinto honrado de beijar esse solo sagrado. Aí, cê não vai entender como é, sinceramente, sabe que cê voltou às dez casas. Um passo do precipício, nunca me senti tão perto de criar minhas asas. Aí, vai se fuder, arrombado, sabe que minha saga continua. Enquanto cê quer me jogar no chão, eu quero que no chão cê se jogue na rua. Acho que você é de condomínio, tá tudo bem, pois cê sabe que cê amarela. Cê é o Anderson Silva, mas só tem melanina, porque é sem postura. Cê só rapaca nela. Vem com nós, que a rima é assim, enquanto o outro te mata até o fim. Cê se acha monstrão, mas cê ainda é pequenininho. Perseu! 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 Tem que ser geral. Tem que ser geral e na força, tá ligado. Mas o foda é que nós vai puxar o grito. Vamos puxar. Família, é pra vocês entenderem que vocês precisam gritar quando vocês acharem que der terceiro. Porque nós não podemos ter esse peso pra consciência magona. O bagulho não é que deposita várias fitas nisso aqui, mano. Quem começou foi o Kairos. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Kairos. Diferentemente, muito barulho, quem gostou das rimas do Dobré. Terceiro round. Quem quer terceiro round, muito louco, grito GAY! Aê família, vamo mandar. Quer puxar? Puxar aqui. Opa! 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 Guarulho é o Caldeirão! Guarulho é o Caldeirão! Batalha dos estudantes é pro improvisação. Guarulho é o Caldeirão! Guarulho é o Caldeirão! Eu venho! Oh! 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 Ah! Mesmo que não exista a vibe, eu vou depositar isso aqui. Com meu coração e com minha vida, pois sou MC. Cê quer falar que é forte igual o Hulk, olha o seu ego, na batalha de visão cê tá cego ao seu alter ego. O alter ego é porque eu tipo o Brenner, e na verdade eu botei a sua Kenner, você que não entendeu cê é ausente, o Hulk pode ser forte, mas o Brenner é muito inteligente. Eu não entendi que é inteligente, o que é inteligência? Mandar o que você estudou manda a sua essência, mostrar o Hip Hop que é clarevidência, o que você conhece é estudo, o meu é vivência. É vivência, por isso que eu faço no free, agora sabe que eu vou amassar o MC, porque o cara é muito melhor que o tal do NL, inteligência é saber extrair o que tá vindo aqui. Ele vai me amassar, já vendi tanta latinha, que hoje eu deposito rima igual minhas moedinhas, ou não, é um fato, moedinha, moedinha, eu tô amassando esse fato. Então amassa, que eu sou assustador, eu vou te amassar, cê não é um puro amor, você não entendeu que eu sou assustador, na massa igual latinha, de latinha em latinha eu tenho valor. Você tem valor realmente, sabe que a rima é densa, te assusta, o que, o olhar que é mais tensa, ou não, sabe que você é louco, leva um pipoco, a troca de tiro te assusta, imagina a de soco. A de soco com quem, você vai me bater, tá pagando de monstão, quero ver você fazer, tô fazendo a rima que é de verdade, olhar de penitência numa susta que eu tenho da liberdade. E aí, família, assim mesmo, na hora, gente. Barulhos pro Dupré aí, que a gente não ramelou com ele dessa vez aí, família. Desculpa pro Dupré. Primeira vez, você tem nove anos, família. A caixinha sempre para. Ae, família, por ordem de rima, acerta o terceiro round. Vamos fazer... Você começou a fazer... Vamos fazer barulho quem gostou das rimas do Dupré. Diferentemente, barulhos, barulhos pro Cairão! Vamos fazer o próximo a sorte, parabéns Cairão, é que mais pra caralho.